É noite e você, trancada em seu quarto, só Deus compreende e vê o teu desabafo. Você só chora e de sua boca só se ouve gemido, já é madrugada, você quer resposta. O seu coração a Deus implora a vitória e logo amanhece você a renovar, Deus põe-te e lhe fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento. Você não vai morrer, ainda não é o tempo. A prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Oh, aleluia!